. 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 Vamos jogar aqui um... Vamos jogar aqui um Domination Passei agora para... Para o Prestige... Não sei... Um qualquer... Está aqui a fazer um barulho esquisito... Não sei se é do meu... É... É... O Sam... Feira... Mente Sam... O Turtle... Uau... Está a ver esta tarugas ali... Risa-se ao sono... Também tu quero aqui estar a experimentar aqui a placa... Quando eu estava a gravar isto não... Não fica lá grande coisa... Estamos no clã do Ores na Platinum and Division... Ou na Diamante... Ou não sei o que... Nosso clã está... Está fresquinho... É Eva... Estás a fazer? Ai... Queres sumo? Sim... O pai já dá sumo... Esperai um bocadinho... Toma aqui... Queres isto? Sim... Toma... Esperai aí até um bocadinho... Que o pai já vai contigo... Então hoje vou... Vamos tentar fazer aqui um Loki... Apesar o seu objetivo... Segurar os seus objetivos... Segure-o... Vem o lixo agora. Vem o lixo este CD. Estou a dormir. Setcom pronto. Setcom ativo. Nós perdemos o Alpha. O inimigo tem um... Eles destruíram o teu satcom. Está muito agré esta aqui. É o Price aqui. Aaaaah... Cabeça de vaca ali acampado. Isto aqui vai me... Cabeça de vaca. Nós perdemos o Charlie. O inimigo tem o Charlie. Satcom. Aplausos. Segure o Charlie. Espera um pouco. É o Fire. Satcom pronto. Seja seguro. Satcom. Aplausos. Aplausos. 複 pressione. Titor Aplausos. Titor Aplausos. 有一 call investing todo. Securando A Terceira Terceira Tenerife Róquita Trinity Viva. Róquita de Bíblia Terceira 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 Abre o topo. Cofre-me e eu estou fazendo o que? Sejurem A. Abre o topo. Abre o topo. Abre o topo. Abre o topo. Os inimigos Zatcom foram encontrados. Aqui é um gajo Seja bem, defende suas posições Losing C Nós perdemos C Eu o Loki, filha Passagem de cuidado, na sua marca Isto é uma granda tanga isto do Loki Hoje não percebo nada disto Vou ter aqui o Jaguar Nato E olha lá A CIDADE NO BRASIL Loki, Offline. SATCOM, link, Enabled. Secure C. Losing A. Losing Alpha. Losing A Soldado, seu sentry gun é pronta Nós perdemos A O inimigo tem A Nós ganhamos essa luta Não 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 Losing C Satcom hoplink enabled Losing C Losing B We lost Charlie We lost Bravo Enemy has C Satcom ready O que é isso? Your sentry gun is gone Securing me Securing me Bravo secure Satcom ready Satcom up Lincoln Eagle Mission accomplished, a good day will be Loki num peste O Loki não vale a ponta I'm out, reloading Não vale a ponta de um corno Bem este Este vídeo já está Agora vamos para o outro Vou aqui Vamos lá aqui ver Vou já trocar a cena do Loki Que não gosto do Loki Não gosto do Loki Deixa eu comentar Hello Pilot é fixe Também não gosto disto Gosto muito deste Estes Vamos jogar o Com a minha A minha filha diz que aquilo é um bean Mas aquilo é uma salsicha Está ali a chanar já A ver o que é que isto dá para fazer aqui Este mapa é um bocado complicado Isto é um bocado complicado para fazer Qualquer destes grandes sem acampar Porque isto é Eles vem de todos lados Mas pronto Vamos jogar aqui normalmente Descurem 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 O inimigo tem o Alpha Estamos na frente Descurem 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 A TECOM foi encontrada. Fogo! Como é que o gajo me acerta ainda na cabeça meu? Fogo! Este é um porco, quem anda ali? Este, este varga Estamos a... Estamos a tratar os... Estou acertando alfa Estou acertando alfa Alfa acertado Percebendo alfa Enfim de satcom encontrado Nós perdemos alfa Enfim de alfa Acertando alfa Estou acertando alfa Estou acertando alfa Estou acertando alfa Percibendo alfa Segurando o bravo. A segura. O inimigo satcom encontrado. Nós perdemos A. O inimigo tem A. Segurando o bravo. Bravo, segura. Devastar o bravo! Satcom ativo! Temos perdido a Charlie! Nós perdemos a Charlie! O inimigo tem o Z. O inimigo satcom encontrado. Alpha segura. Segura Charlie. O inimigo tem o Z. O inimigo tem o Z. O inimigo tem o Z. O inimigo tem o Lincoln. O inimigo com o Z. O inimigo tem o Z. Ok. Perdi o penultico. Só podem estar ali a guzar comigo. Era para este cara. O inimigo tem o B. Perdi o penultico. Vamos perder. Nós perdemos o B. O inimigo tem o B. A 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